No vídeo de hoje vou tentar mostrar como é que vocês, em função do que já aconteceu no passado, na Júri Borges, vocês podem analisar de forma a escolher se vale a pena, em que taxa é que vale a pena já fazer taxa fixa ou não. É uma questão que nos estão sempre a fazer e vamos fazer isto neste vídeo. Até já! Eu vou-vos tentar explicar, embora isto é um ficheiro bastante simples, este ficheiro já é um ficheiro que nós, de alguma forma, usamos em outros vídeos, de comparação, embora fosse por uma coisa muito parecida, mas era no sentido de vocês perceberem qual era a melhor Euribor para o vosso crédito, ou seja, em função de períodos passados. E acaba por ser mais ou menos a mesma coisa, ou seja, o ficheiro vai servir no sentido de, em função das médias do mesmo tempo, perceber se faz sentido ter uma, ou qual é a melhor taxa fixa de onde eu devo contratar, em função do que já aconteceu. E nós estamos a falar do histórico que nós temos aqui no nosso ficheiro, bem desde 1999. Portanto, tenho aqui muitos dados, vários períodos, portanto, e até um ficheiro que se vocês quiserem adicionar aqui para ir atualizando, está à vontade. Embora nós normalmente temos o atualizado, sempre que descarregam fica atualizado. Mas pronto, vamos, uma coisa que eu também queria aqui deixar um pouco claro, que é a questão de atenção à prestação, ou seja, as pessoas normalmente tentam ganhar ao mercado, ou seja, querem estar sempre melhor do que o mercado está, e isso não é possível. A única coisa que pode ser é mais ou menos confortável. Se eu estou confortável com a minha prestação, e isso é que é importante que vocês consigam que seja uma prestação para vocês, para a vossa família, seja, não seja um problema mesmo que ela, se for em taxa variável, ela qualquer momento pode subir, e se for em taxa fixa, provavelmente em alguns períodos vão estar a pagar mais, e é um bocadinho isso que tem que ser. Eu costumo dar muitas vezes o meu exemplo. Eu tenho um produto que é, que entretanto foi descontinuado, que é, a minha prestação é sempre a mesma, a única coisa que varia em função das Euriboros é o prazo do crédito, ou seja, se a Euribor subir, o prazo do meu crédito aumenta, se a Euribor baixar, diminui. E, para mim, foi na altura o produto que eu encontrei que fazia sentido para mim, ou seja, eu conseguia pagar aquela prestação, era o mais importante, consigo pagar esta prestação, ok, impecável. E depois, sabia que ia sempre pagar aquela prestação, em função de, posso subir a ser penalizado ou não, numa perspectiva de ter que pagar mais tempo do que aquele que eu tinha, que eu tinha contratado inicialmente, ou não, depende depois um pouco do que, do que, do que possa acontecer. E isso é importante, porque o que eu vejo muitas vezes é que a malta quer ganhar ao mercado, e isso, normalmente, o mercado vira-se contra nós. É importante que tenham bem noção disso, e basta olhar, aliás, este cheiro é bom para nós percebermos essa, isso. Portanto, a única coisa que têm que fazer aqui é mexer, de facto, aqui na data de início, para vocês perceberem a média. Se formos a começar, de facto, no início do histórico deste cheiro, a média, neste momento, estaríamos a falar, neste período, em 1.8, 1.9, digamos assim. Portanto, com, imagina, mais o spread 1% aqui em cima, estaríamos a falar de uma taxa que já iria compensar terem taxa fixa, em função desta média de 25 anos, 2.9, a partir de 2.9 taxa fixa, e neste momento já, até por coincidência, já há bancos, de facto, até a fazer essa taxa. Falta aqui, ainda um pouco, concorrência na taxa fixa da parte dos bancos, mas já temos outros bancos a fazer 3.4 até em períodos maiores, portanto, a 40 anos. Portanto, o mercado começa, de alguma forma, também a olhar para este produto, de uma forma diferente, e também tem muito a ver connosco clientes, porque se nós formos para lá sempre questionar pela taxa fixa, eles automaticamente vão se sentir necessidade de apresentar um produto como deve ser ao cliente, apesar de eles terem, no ano passado, alguma pressão para que os bancos fizessem, mas depois, isso muitas vezes vale o que vale, até porque são empresas e não nos podemos, de alguma forma, obrigar a ter produtos competitivos, que eles não queiram, não é? Pronto, isto aqui é fácil de perceber, portanto, se me tivessem que fazer uma pergunta em que nós vamos olhar ao histórico e analisar os números anteriores, embora os números anteriores não significam que o passado não significa que se vai repetir no futuro, isto até se diz muitas vezes nos investimentos, os ganhos anteriores não significam que sejam ganhos futuros, portanto, é um pouco essa, é só mais números para nós, de alguma forma, nos validarmos. Se quisermos verificar aqui um período mais curto, onde, de alguma forma, até podemos ver aqui, agora, a 20 anos, vamos fazer aqui a 20 anos, vamos pôr 2004, 2004, 2004, isto já nos daria aqui uma média de 1.5, ou seja, 1.47, com mais 1%, estaríamos a falar aqui de 2.5, no qual a taxa fixa já faria sentido e deixaria dentro deste nível. Se quisermos irmos, por exemplo, aqui para mais a 10 anos, e aqui já há uma diferença grande, até pela questão do tempo em que esteve a Euribor, a Euribor negativa, portanto, influencia muito aqui, e aqui, de facto, já quisermos, aqui já iríamos para uma taxa que teria que andar à volta de 1.6 a 1.7, já com o spread, para compensar, mas pronto, isto depois depende aqui também do que é que para vocês faz sentido, embora, se de facto queremos olhar para os números, o período, quanto mais longo for o período, mais credível no sentido de vários períodos pelo qual passam os mercados, portanto, tenham também muita atenção a isso. Mas, por exemplo, vamos até aqui analisar, se fosse uma taxa, vamos ver aqui, por exemplo, a partir de 2020 para a frente, 2020 para a frente, isto já nos dava aqui para 1.4, se fôssemos para 2021, já daria aqui, provavelmente, um salto por causa da subida da Euribor, já aqui refletida, por causa da inflação, portanto, aqui já está quase até a mesma, se forem ver, esta aqui de 3 anos, é quase o mesmo, é o reflexo da média, se estivéssemos a fazer desde 1999, portanto, estamos a falar aqui já de 1.8, 1.86, com o spread em cima, de 1%, embora hoje em dia já se consegue spread mais baixo, mas partindo aqui até para ser um número mais redondo, isso é mais fácil, que estaríamos a falar de andar aqui também já à volta dos 2.9, para ter uma taxa, para ter uma taxa que deixasse confortável, em função desta média que nós aqui analisamos, portanto, no fundo é só para vocês fazerem essa análise, e é sempre diferente eu estar a fazer, eu estar a fazer, eu estar a fazer esta análise numa perspectiva, numa perspectiva com números, é um bocado isso, é fazer uma análise com números, e é sempre diferente, portanto, a única coisa aqui que depois também podem terem atenção é, de facto, até por uma perspectiva, este simulador serve também para vocês fazerem aquilo que eu vos disse há pouco, perceberem até no período de taxa, eu estava aqui a analisar, e todos os números que eu estava aqui a falar, estava-me a referir à média Euribor, 12 meses, portanto, era essa que eu me estava a referir, mas temos aqui nos 4, a 3, e a 6 meses, portanto, e este fecheiro inicialmente foi criado exatamente para, malta perceber qual teria sido, caso já tivesse em crédito de habitação, qual teria sido a melhor opção de taxa Euribor, para analisar esses dados, ou se está a pensar em contratar um crédito, olhar da mesma forma como nós estamos aqui a fazer para a taxa fixa, também estar a fazê-lo para um crédito novo, ou seja, olhar para a frente e pensar, olha, a Euribor a 12 meses foi mais competitiva, ou a 6 meses foi mais competitiva durante este prazo, portanto, se calhar vou olhar dessa maneira, embora aqui os períodos, elas têm algumas variações, mas acaba por não ser, quanto mais curto for, ou seja, se for curto, reflete mais rápido o mercado, se ele estiver a subir ou se ele estiver a descer, se for mais comprido, acaba por refletir mais devagar, e se tem coisas boas, tem coisas más, tem coisas boas quando ele está a subir, demora mais tempo, tem coisas más quando ele está a descer, demora mais tempo também a descer, portanto, é um pouco por aí. E pronto, penso que este fecheiro pode, eu vou deixar aqui, vamos deixar aqui onde vocês podem descarregar e estejam à vontade para o utilizar, qualquer coisa, já sabem, deixem nos comentários, já! tchau, 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 tchau!